São 17 anos sem sair de casa Minha mãe diz pra eu sair em um teatro Todos os meus amigos querem farrear Mas eu prefiro um Mario 64 Nem precisa chamar Não vou sair, eu vou jogar No Duck Hunt eu posso cair sapatos Pra que malhar se eu consigo usar o Kratos Esconde, esconde é o Snake numa caixa Pra que cinema que o filme baixa Eu jogo até zerar Não vou sair, eu não vou parar O mundo vai acabar Se a lua eu não parar O mundo vai acabar Se a lua eu não parar, parar, parar Capturo encanto Um Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo Um Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo Um Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo Um Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo Todos pegam mulher quando vão pra balada Eu tenho um arco, flecha, ocarina e fada Não me barbeio e tenho um bigode Minha vontade é ser igual aos Mario Brody Nem precisa chamar Não vou sair, eu vou jogar Enquanto as menininhas ficam lá de fogo Eu só quero sentir o fogo no diabo Só que nem sempre foi assim, sou bem vivido E no decílio já fui até abduzido Eu jogo até zerar Não vou sair, eu não vou parar O mundo vai acabar Se a lua eu não parar O mundo vai acabar Se a lua eu não parar O mundo vai acabar Capturo encanto Um Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo 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 Muito obrigado por estar com a gente nessa volta do Joystick Violão Espero que vocês tenham gostado E caso vocês tenham gostado e curtam a série Clique em gostei, compartilhe com todos os seus amigos E olha só, agora a série tem uma novidade Todas as músicas vão receber uma versão completamente nova Com a banda Beat Players no canal www.youtube.com.br Então aproveita, clica aí nesse vídeo Compartilhe, inscreva-se no canal da banda E espero que vocês gostem também Valeu!